Quando estás fraco, eu te fortaleço Pois é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa em ti E é aí que eu apareço Junto os teus fracos e os teus fracassos Eu faço vasos, jamais eu irei desistir de ti Quero te fazer feliz Quando estás fraco, eu te fortaleço Pois é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa em ti E é aí que eu apareço Junto os teus fracos e os teus fracassos Eu faço vasos, jamais eu irei desistir de ti Quero te fazer feliz E mostrar o caminho, filho